A gente está iniciando mais um Boc News Entrevista, trazendo sempre personalidades e destaques, não só da Baixada Santista, do Brasil inteiro, dentro de um programa específico do Notícias do Dia, mas um programa especial, que é o Boc News Entrevista. E hoje também estamos trazendo a empreendedora Ludmila Rossi, que é do Justi Santos, assim como a Flávia também, faz um belo trabalho lá no Juiz de Santos, um trabalho muito interessante, e elas realizaram uma pesquisa, que foi divulgada recentemente, chamada Locação Comercial e o Covid em Santos, que traz um levantamento muito interessante como será efetivamente esse setor de locação comercial na cidade de Santos pós-Covid. É isso, Ludmila, muito obrigado pela sua participação. Obrigada, Fernando, estou honrada com o convite, sei que você aí é uma autoridade e gosta muito de pesquisa, então ficamos bem felizes que a nossa pesquisa chamou a sua atenção e do Boc News. Foram 71 empreendedores, você também como empreendedora, uma pesquisa realizada de 16 a 24 de maio. Quais foram as conclusões que vocês tiveram aí com base nesse levantamento? Olha, são várias conclusões, a gente fez essa pesquisa de fato para ajudar os empreendedores locais, eu faço parte disso, a Flávia faz parte disso, sei que você também, muita gente, porque a gente se viu num cenário de muitas dúvidas. Então, a gente fez essa pesquisa realmente para ofertar esse apoio, mas eu acho que a maior conclusão, e na minha visão, depois de ler a pesquisa, me colocando no lugar de leitora, é assim, a gente tem um cenário onde vai ser inevitável que o grande capital apoie o pequeno capital nesse momento. E a gente sabe que a construção civil, o real estate, vamos falar assim, ele é um negócio do grande capital. E os pequenos empreendedores, que são a maior parte das empresas brasileiras, elas acabam gerando essa receita para o grande capital. Então, a flexibilização, essa análise, a flexibilização, tanto do formato comercial, quanto das relações mesmo, contratuais, elas vão precisar ser revistas. Para mim, foi a grande conclusão. A pesquisa não é alarmista, ela não tem um tom de assustar nenhum dono de imóvel, ou de donos de imóveis, mas sim causar essa análise, essa reflexão mesmo. No caso de Santos, o levantamento que já havia, a gente tinha tido um boom do pré-sal, e efetivamente a gente ficou ainda, antes da fase do pré-sal, que nem o estudo revela isso também, que haviam poucas salas de locação. Só que no pré-sal houve uma explosão de salas de locação, assim como o setor também residencial, mas isso já foi, de certa forma, mais suprido. Mas na área comercial, ainda há uma oferta muito grande de imóveis nesse sentido. E agora, a pandemia. Mesmo assim, a gente tem discrepâncias com o levantamento nosso, que o menor valor do metro quadrado chega a R$ 22,00, entre as pessoas que respondem para vocês, e o maior, R$ 120,00 no metro quadrado. O que varia aí quase cinco, seis vezes mais nesse sentido. A tendência é os valores diminuírem, ou a tendência é isso se estabilizar com a média, ou, infelizmente, a tendência é a gente ter aí um aumento muito grande ainda de mais imóveis fechados, pelo que vocês avariam. É, aqui em Santos, e aí assim, acho que contando um pouquinho o meu lado como empreendedora, quando a gente mudou para o escritório que a gente ocupa hoje, que é um escritório super grande, tem 450 metros quadrados, aquele tipo, esse tipo de imóvel específico, ele praticamente não existia na cidade. A gente teve muita dificuldade de encontrar exatamente o que a gente queria naquela época. Eu estou falando aí de 2010, tá? Que foi quando a gente mudou para o espaço que a gente ocupa hoje. Só que, assim, depois de 2011, 2012, a gente começou a ver os prédios comerciais novos subirem. O próprio Wynwork, acho que é um exemplo que vale a gente citar, foi um prédio que foi um marco na cidade, que fica na Anacosta com a esquina da Grissério. Então, esse prédio, naquele tempo, que não faz tanto tempo assim, mas muita coisa aconteceu depois disso, ele virou um grande marco do que seria a locação comercial em Santos, porque até então eram prédios mais simples. Eu não sei se é o termo correto que a gente pode utilizar, mas muitos prédios se importariam 24 horas, muitos prédios sem funcionar 24 horas. Então, o Wynwork foi um grande marco. E depois do Wynwork, vários similares acabaram surgindo. A gente tem hoje, e aí foi quando nós fomos aprofundar um pouquinho mais a pesquisa, a gente tem prédios comerciais aqui em Santos que acabaram de subir e estão 100% vazios, acabaram de subir, obras concluídas esse ano e estão 100% vazios. E a gente também tem um prédio que tem mais de 50 anos no coração do Gonzaga, que tem lajes de mais de 600 metros quadrados totalmente vazios. E isso, eu não sei o que você pensa, Fernando, mas isso me impressiona muito, que é um prédio que lançado esse ano, e óbvio, talvez nem tenha tido tempo, foi lançado e a pandemia surgiu, nem tenha tido tempo de ser comercializado, mas, ao mesmo tempo, já temos um prédio com 50 anos de idade, com um espaço comercial numa localização incrível, que está 100% desocupado. E essa dicotomia, acho que a nossa pesquisa está aí no meio dessa dicotomia, o que vai acontecer entre esses dois polos? Se tem mercado também. Até o levantamento que vocês colocam, quase 80% dos empreendedores estão repensando o seu aluguel. Isso também é um fator impressionante, 80%. Porque, obviamente, se você tem uma oferta maior de imóveis, obviamente, a tendência é repensar efetivamente a questão de custos, até por causa do nosso cenário que está se apresentando também nesse sentido. Exatamente. E eu acredito que, a minha visão é que Santos ainda é uma cidade conservadora. Então, se a gente já não foi, mas voltou a ser. Então, essa questão do home office, eu vou dar essa flexibilidade para o meu colaborador e não vou controlar o que ele está fazendo. Eu já ouvi isso de muito empreendedor aqui em Santos. Só que me parece um pensamento meio anacrônico, porque as coisas, no fim das contas, mudaram. E você não precisa controlar se o teu funcionário está com a tela ligada. Você precisa controlar, de fato, a produtividade dele e o resultado que você quer que ele entregue. E, por incrível que pareça, isso conversa muito com a questão da locação comercial. Porque pessoas nem cogitavam o fato de ter a equipe, seja metade da equipe, seja 100% da equipe, seja 20% da equipe em home office, já estão começando a cogitar. E Santos, me surpreendeu isso, o IPEA fez essa pesquisa e disse que 22% das empresas podem trabalhar em... 22% da mão de obra pode trabalhar em home office. A pesquisa apontou 24%, 24,6% dos empreendedores aqui em Santos respondendo que a sua equipe pode trabalhar 100% home office. Então, Santos ficou 10% acima da média nacional. Isso é uma disrupção do pensamento dos empreendedores que eu achei muito rápida. Acho que Santos demora para se adaptar a algumas coisas, mas isso a gente está aí, 10% acima da média brasileira. A média global é 26%, tá? Eu vi um estudo outro dia da Fortune 500 e os CEOs dessas empresas, das 500 mais, digamos assim, apontaram que 26% da sua mão de obra pode trabalhar full em home office. Então, Santos está no meio do caminho entre a média brasileira e a média global, digamos assim. Perfeito. Houve até uma reportagem na Folha de São Paulo no último domingo que justamente fala exatamente isso. justamente essa informação. Por quê? Empresas como a Johnson & Johnson, por exemplo, já estão pensando em trabalhar efetivamente de forma híbrida ou muitos funcionários trabalhando de forma home office. E tem um dado até interessante na pesquisa que vocês fizeram. O maior volume aqui, o tamanho que você falou, que o seu escritório tem mais de 400 metros quadrados, que representa 4,2 na pesquisa, do total de entrevistados que vocês efetivamente fizeram, a maioria, 27%, quase 3 em cada 10, medem entre 25 e 40 metros quadrados. São escritórios pequenos. São escritórios pequenos, que permitem, muitas vezes, para o cara trabalhar efetivamente em casa. Então, é uma realidade. Você acha que essa situação também, para os empreendedores residenciais, ou seja, para a construção civil, colocar efetivamente a parte do trabalho home office, ou ter um espaço específico, que é o famoso quartinho, entre aspas, de emprego. Exato. Uma maneira até de pejorativa, mas era isso que se colocava. E repensar também, incluir um espaço mais adequado nos imóveis residenciais. Você acha que isso vai ficar claro para os próximos lançamentos? Essa foi uma pesquisa que eu li. Apesar de fugir um pouco da nossa, que a gente fez comercial, eu também tentei entender o contexto residencial. Uma das coisas que eu vi, que apontam, é que aqueles micro apartamentos, especialmente em São Paulo, nos bairros mais nobres, na região da Paulista, do Itaim, que são apartamentos, chegaram a lançar um apartamento de 14 metros quadrados, isso aconteceu, de fato, 14, 23, que esses apartamentos viviam amplamente questionados. E um outro ponto interessante que eu ouvi é que as áreas de lazer dos prédios, que sempre foram argumentos comerciais para as construtoras, especialmente as mais ligadas à classe B+, e classe A, tem uma baita área de lazer, você vai ter uma baita academia, você vai ter, eu não sei o que, gourmet e etc., que esses espaços iam ser reduzidos para que co-workings fossem montados dentro dos prédios. Então, em vez do cara trabalhar no escritório dentro de casa, no quartinho da empregada, esse termo realmente é bem curioso, é bem anacrônico, porque antigamente as pessoas tinham funcionários que moravam em casa para cuidar da casa, eu moro em um apartamento que tem um quarto de empregada, que nunca foi ocupado, que virou um depósito, que é a grande tendência. Então, assim, eu aqui, que moro em um apartamento antigo, que eu resolvi, eu poderia ter eliminado o inacômodo, criado uma cozinha maior ou criado um outro espaço. Então, acho que a tendência é as construtoras repensarem, será que precisa de tanto espaço de lazer assim? Ou será que a gente precisa de espaços maiores dentro dos apartamentos e a área de trabalho pode ser compartilhada? Até para o cara sair de casa, fazer network, evitar um pouco o mega isolamento que o home office pode causar, que o home office não é só lindeza. É engraçado ver alguns veículos se atuando como se fosse a quinta maravilha do mundo. Nossa, descobrimos o home office agora, como se não existissem desvantagens e até injustiças nesse modelo, que não é só beleza, tem um lado super ruim aí. então eu enxergo isso como um ponto que as incorporadoras, digamos assim, e as construtoras vão precisar repensar mesmo e até se espelhar no que as grandes metrópoles fizeram. Eu acho que a gente tem uma densidade habitacional mesmo em cidades como Londres, como Nova York, que são cidades mais antigas e que precisaram repensar esses espaços aí. Acho que a gente vai ter que começar a estudar isso e mudar um pouco essa forma de construção. a gente publicou há cinco anos atrás, em 2015, um artigo no Juicy falando do modelo de construção que a gente tem no contexto local, aí eu estou falando do local Brasil, não estou falando tão regional, de o quanto as plantas dos nossos apartamentos seguiam uma cultura burguesa que não se adaptava mais à geração Y, à geração dos milênios, que é exatamente o marco do quarto de empregada que você falou, o cara não vai ter ninguém morando com ele, o apartamento tem que ganhar outros espaços, o lance da cozinha aberta, e eu já vi muita gente, eu agora estou trabalhando na minha cozinha, que é aberta e integrada com a sala, e muita gente que eu vi fazendo call é assim, trabalhando na mesa da cozinha, trabalhando na mesa da sala, será que agora a gente não vai ter mais só cozinha e sala integrada, a gente vai ter cozinha, sala e escritório no mesmo ambiente, sabe? Esse tipo de pergunta que eu acho que tem que se fazer nesse momento. Perfeito, perfeito mesmo. E aí, dentro do levantamento que você está falando do home office, Ludmilla, 46, quase a metade dos empreendedores acreditam que seus negócios não sejam viáveis com equipes em home office, 25% indica que 100% da equipe pode trabalhar em home office, é um volume considerável, um quarto aí dos empreendedores colocaram isso, além, é claro, que vários, somando tudo, 60% da equipe, 80% da equipe, é claro, que nem todas as atividades a gente consegue trabalhar em home office, é impossível, por exemplo, quem trabalha na área de alimentação, quem trabalha no público, é impossível isso daí. que é muito característico aqui em Santos também, não dá, você precisa de porta aberta na rua, como em Sevilha vai colocar toda a equipe trabalhando no home office, não, você não quer ter experiência de lá, assim, cinema, não tem, choque, não tem. Exatamente, mas é considerável também um volume aí de profissionais que vão mudar, e aí, essa possibilidade, porque a gente tem uma gama, que nem você falou, tem alguns lugares que tem um volume enorme a ser locado aí, uma metragem enorme a ser locada, e estão vazias. Você acha que caminha aí para estações de co-working aí, alguma coisa nesse sentido, pode ser uma alternativa para esses espaços aí, especialmente espaços amplos também, de criar novos espaços de escritórios conjuntos, ou ainda, no home office, a tendência efetivamente trazer para casa nesse sentido. O que você imagina aí que vai, que deve acontecer aí dentro desse cenário? Porque escritórios com 500 metros quadrados, a tendência, efetivamente, dificilmente poderão ser utilizados, digamos assim, pelo menos é a tendência, pelo menos na oferta e procura. Claro, muitas empresas vão buscar ainda isso, mas o número de empresas vai diminuir cada vez mais que precisam disso. Empresas como a Johnson, que a MST agora, como estava na reportagem da Folha, já falou que vai repensar, já está repensando esse tipo de atitude. É, quando observei esses imóveis, a gente sempre pensa qual é o público, né? E para você ter uma laje corporativa de 500 metros quadrados, 600, 400 metros quadrados também, ou você precisa ter muita gente, né, trabalhando, ou você é uma multinacional que tem grana e bala suficiente para fazer aqueles escritórios super conceituais, sabe? Então, essa pergunta que você fez, ela é realmente a pergunta que me bate hoje no coração, né, de tentar entender o que vai acontecer, mas, de novo, né, eu acho que Santos se comporta de uma forma um pouquinho diferente do que o resto das grandes capitais brasileiras e também no mundo. Tem um pouco essa cultura de assim, ah, mas pô, vou trabalhar no ar, compartilhada, o cara que está do meu lado vai ver o que estou fazendo, né, assim, e não é errado, é compreensível até pensar dessa forma, né, o que que eu, o que que eu enxergo, né, existem escritórios compartilhados e existem co-workers, tá, geralmente a gente coloca no Brasil, assim, tudo isso dentro do mesmo palávio, mas são coisas completamente diferentes, tá, eu acho que escritórios virtuais, escritórios compartilhados, a gente tem um número interessante aqui em Santos, tá, e são negócios que sempre lutaram muito para quebrar esse paradigma, tá, eu acho que esses negócios que já existem, né, que chegaram antes dessa discussão, vão ser extremamente beneficiados, então, eu não sei, eu fico na dúvida, e não é uma certeza que eu tenho, assim, será que não são esses caras que serão beneficiados antes dessas lajes inteiras serem ocupadas, né, aí eu tô falando do Smart Center, que tá aí, sei lá, mais de duas décadas no mercado, com escritório virtual, tô falando do Espaço Certo, que tá, acho que aqui em Santos, desde 2013, que tem 700 metros quadrados, existem outros também, acho que a gente chama Locus Spaces, alguma coisa assim, existem iniciativas nesse sentido, que eu acredito que vão ser beneficiadas antes dessas novas, a não ser que o cara estivesse se movimentando agora, tá, porque eu duvido que alguém esteja com uma obra pronta quando a retomada for acontecer, se a pessoa fez isso, pô, tá de parabéns, né, eu não sei se o timing vai bater pra novos players entrarem no mercado, agora eu acredito que esses players que já estão aí vão ser extremamente beneficiados, né, porque eles já tem uma receita, né, e aí é só expandir a receita. Eu tô falando da economia também, né, do andar da economia, e aí é uma discussão que não depende efetivamente nesse cenário, porque há um ponto de interrogação, cada economista, cada especialista coloca aí que a gente vai ter uma queda no PIB no mínimo, no mínimo de 6,5, 6,8, ou seja, o pior cenário do que foi o pior ano, por exemplo, o último ano do governo Dilma Rousseff e causou aí um trauma enorme, o Brasil estava aos pouquinhos ainda se recuperando e a gente leva um novo baque, quer dizer, a gente nem se restabeleceu e esses prédios, essas lá, enfim, prédios vazios, a gente sabe dos prédios vazios que vieram na onda do pré-sal, obviamente, até agora ainda não conseguiram se restabelecer e essa é a nova realidade, quer dizer, quanto tempo a gente, quanto tempo vai demorar ainda, para poder segurar esses empreendimentos, realmente, é muito mais complicado por isso que, particularmente, eu acho que as coisas menores vão ter mais espaço nesse primeiro momento. E tem um outro ponto em relação à economia, que eu acho que faz muito sentido, que para mim é a diferença dos escritórios virtuais e dos co-workings, os co-workings, eles atuam muito, o co-working é muito menos sobre espaço e muito mais sobre comunidade, então, eles atuam nesse viés de aceleração da economia, então, para isso, eu acho que, de fato, a gente vai ter aí um terreno bom, fértil, eu acho que o empreendedor aqui de Santos vai ter que quebrar alguns paradigmas, porque é muito, eu sempre falo que é muito mais, co-working é muito mais sobre ecossistema do que sobre egossistema, então, assim, um cara que quer ganhar dinheiro sozinho, um cara que quer ganhar, só ganhar, um cara que é muito agressivo no capital e na negociação, esse cara é, assim, dentro de uma comunidade de co-working, é bem difícil que ele consiga progredir, né? Então, quando eu falei no começo, né, do grande capital ajudar o pequeno capital, né, ou o pequeno capital vai ter que se aglutinar, né, se juntar, se colaborar e gerar negócios entre si para haver um levante, e o co-working tem a ver com isso, né, o co-working tem muito mais a ver com comunidade do que só com a locação dos espaços em si. Então, eu acredito, eu, assim, nunca tive uma empresa operando em co-working, eu não posso falar para você que eu já experienciei o modelo, mas é um segmento que eu olho aí com muito carinho e estudo bem desde 2010, tá? E, assim, 2010, né, abrindo um pouquinho aqui para você, em 2010, eu cheguei a visitar um co-working em São Paulo que era praticamente o único que existia, que na época chamava The Hub e hoje virou o The Impact Hub, que é uma empresa grande em São Paulo, e, assim, com a esperança de trazer os caras para Santos, e, assim, o mercado estava totalmente despreparado para um empreendimento desses, assim, tanto que a metodologia deles na época era assim, olha, para você montar um co-working dos nossos em outras cidades do Brasil, você precisa de pelo menos seis empreendedores interessados em fazer a mesma coisa, e não tinha, aqui em Santos eu até articulei com algumas pessoas e o pessoal falava, não, trabalhar no escritório compartilhado sem chance, sem chance, só uma pessoa de uma ONG foi aberta a essa discussão, mas os empreendedores mesmo não aderiram, na época, eu estou falando de dez anos atrás, quem sabe agora, alguns devem estar arrependidos, não é, Ludmilla, se eu tivesse ouvido a Ludmilla lá atrás, há uma década atrás, talvez o cenário fosse diferente, e isso que a Ludmilla está comentando, isso daí é uma realidade não só aqui, é uma realidade mundial também, no levantamento fizeram aí, obviamente, quando acabaram a pandemia do coronavírus, 54% dos profissionais pretendem propor para seu chefe continuar em trabalho remoto, que foi uma pesquisa da Fundação Dom Cabral, então, isso é um cenário, é claro, as empresas também estão pensando isso, que tem uma redução de custos também, a medida que você coloca também o trabalho home office, tem uma redução de custos, há uma discussão jurídica aí também nesse sentido, porque isso também tem que ser levado também em consideração, mas é uma nova realidade que vai se impor aí dentro do cenário, porque mesmo que as atividades voltem efetivamente, a gente percebe que ainda vai ser de uma forma híbrida, então, isso vai ser inevitável, a gente pode ser que daqui a alguns anos a história mude novamente, mas pelo menos nos próximos um ano, dois anos, a gente vai ter muita novidade nesse sentido, não é isso, Ludmilla? É, eu acredito que a gente, assim, para a gente progredir economicamente em 2020 e em 2021, a gente vai ter que estar aberto a considerar possibilidades que até um ou dois anos atrás a gente falava de jeito nenhum nem a pau, né? Então, eu acho que a gente tem aí um exercício individual para fazer antes de fazer um exercício coletivo, né? O que eu vi de lojista de shopping que não acreditava em e-commerce, montando o e-commerce na pandemia, um monte de gente, né? O que eu vi de restaurante que ficava ali falando que o iFood era um mau negócio e, de fato, a gente sabe que o iFood, ele fica com uma grande parte da receita do restaurante, mas que foi para o iFood porque, assim, você tem que estar disposto a fazer o que você nunca fez para sobreviver, na prática é isso. A gente vai passar por um período de sobrevivência para depois, a retomada econômica, assim, a gente não sai da pandemia e vai para a retomada econômica, né? A gente sai da pandemia, passa por um período de sobrevivência e depois a gente vai para uma retomada, né? E durante o período de sobrevivência a gente tem que estar disposto a fazer coisas que a gente não faria antes, né? Dentro de moldes éticos legais e que dê uma qualidade de vida para o colaborador e para o empreendedor, né? Só lembrando isso, né? Porque eu não estou falando aqui de nada que a gente não possa fazer legalmente, eu estou falando de tudo que a gente pode fazer, né? Dentro da lei e a inovação vai partir daí, né? Não existe inovação em cenários onde a gente não possa fazer o que seja permitido, mas não existe inovação também em cenários altamente favoráveis, né? Acho que agora é um período de inovação, é um período da gente romper com algumas crenças que a gente foi moldado aí ao longo, pelo menos ao longo dos meus últimos 19 anos aí como empreendedora. E na área digital, né? Que você, que é um outro segmento que está explodindo e quem não se adequou está correndo atrás do prejuízo aí também, você também à frente da MKT também virtual, que é um desafio. Obviamente, a demanda que você citou, a demanda tem crescido, isso acontece, porque muitas empresas falam assim, a gente ou entra no digital agora de vez ou a gente morre, né? Então, é isso que está acontecendo, e-commerce, enfim, é uma nova coisa. Obviamente, você também na MKT deve estar trabalhando muito também com esse novo cenário aí, muita gente que não procurava aí, não fazia desdém, obviamente, está buscando novos caminhos aí, e já está até atrasado em relação à concorrência muitas vezes, né? A gente está trabalhando muito, Fernando, mas aí tem um ponto que eu acho que é o digital, ele sempre foi, ele sempre foi muito ambíguo, né? Assim, porque ao mesmo tempo que é um, sempre foi uma tendência e a gente sempre teve uma bela demanda, né? Putz, graças a Deus, né? E a gente ter começado cedo, ao mesmo tempo é um segmento onde a gente tem muitos players, né? Então, assim, a digital é um segmento que não tem barreira de entrada, e isso é lindo, eu acho isso lindo, mas ao mesmo tempo é aquela coisa que agora a gente, em algum cenário, está sendo procurado para corrigir erros, né? E quando você tem que trabalhar para corrigir erros, tem alguma coisa muito errada com a decisão que foi tomada lá atrás, né? Então, a gente não pode reclamar, a gente tem tido uma excelente demanda, né? Mas a gente também sabe que a pandemia vai deixar algumas heranças aí no digital, né? Que é aquela coisa de todo mundo achar que pode fazer, né? E todo mundo pode mesmo, eu acredito nisso, mas no fim das contas, começar certo e com uma estratégia certa em digital, a longo prazo é bem mais saudável e bem mais rentável. Então, a gente está sendo procurado para projetos novos, mas a gente também está sendo procurado, putz, me ajuda, porque agora eu preciso começar de vez, sabe? Então, é um bom momento, mas não é um milagre econômico para quem trabalha no digital também. Tudo que eu estou vendo, eu estou vendo o pessoal assim, das agências digitais, etc., falarem algo muito parecido com o que eu estou falando agora, assim, não está tão bom quanto parece e tem muito trabalho para resolver coisas do passado, entendeu? Perfeito. E aí, e aí, e aí corre o risco também de tudo achar que o digital vai ser a salvação da lavoura. esse é o bom. E acho que está todo mundo fazendo, nem lives, está todo mundo fazendo lives. Ninguém consegue assistir nenhuma, né? Exatamente. É uma onda de lives, todo mundo live, live, deslive, é aquilo, e é uma overdose de lives que chega um momento também, quem já tem uma certa estrutura acaba se beneficiando, quem tem, obviamente, nomes que já tem um destaque maior, mas aí chega um momento que não tem, há uma overdose de lives, quer dizer, de tudo, pobre, todo mundo fazendo, como também, acredito, na área digital também, repetir as mesmas pegadas que já estão sendo feitas. Quem saiu na frente já levou uma grande vantagem, é isso, não é, Ludmila? Não, e se for pensar, as lives demandam essa atenção, e a atenção é o bem mais valioso que a gente tem hoje, né? Então, a gente está ali com o noticiário ligado aqui na TV, a gente está com o Netflix, cara, a atenção, né? A gente está na economia da atenção e live e sobe a atenção, né? Então, você está dando uma moeda de troca, né? Você está recebendo um conteúdo que você quer, mas você está oferecendo alguma coisa também, esse é um ponto super importante que às vezes as pessoas não percebem. E o outro ponto é assim, né? Assim como a live não resolve problemas de comunicação, e-commerce não resolve problema de venda, tá? Esse é um ponto que é muito importante as pessoas entenderem. Então, o que resolve problema de venda é a divulgação, a geração de demanda, a geração de desejo. Só a plataforma de e-commerce não resolve. O que você mais tem aí ao redor do Brasil são produtos incríveis, mas que o consumidor que está querendo comprar não está sendo impactado por esses produtos, né? Então, você tem um milhão de lojas de e-commerce, só que você não consegue gerar tráfego e a audiência, seja porque você está começando a atrasar ou seja porque você não está com uma estratégia redonda, gente. A estratégia vem antes de qualquer live de qualquer plataforma. Perfeito. Ludmila Rossi, falando muito sobre uma das donas da MKT virtual, uma empresa de Santos que gera, quantos funcionários a MKT já tem hoje? Hoje nós somos 45 funcionários, uma folha de pagamento considerável, todo mundo CLT, é uma aventura. Um empreendedor aí, digital, que há muito tempo, antes de se falar dessa área digital, Ludmila Rossi já estava empreendendo, 45 profissionais atuando, a maioria home office ou lá no escritório? Não, a gente está com o escritório fechado desde o dia 16 de março, a gente não negociou o hotel, a gente, no segundo semestre a gente está fazendo planejamento para ver o que vai acontecer, mas como a gente, a gente, e eu falei isso para o nosso parceiro de locação, que a gente está lá há 10 anos, é um relacionamento de longo prazo, é um relacionamento totalmente fair, então eu fui muito clara com ele, falando que olha, a gente não sofreu o impacto que a gente projetou, se a gente tivesse sofrido o impacto de 10%, 20%, 30%, certamente a gente estaria para negociar, mas a gente não pode também usar a pandemia para ser oportunista, sabe, e isso me aborrece um pouco, olhar que tem empreendedor usando isso como argumento, então como a gente não teve impacto, a gente não negociou, segundo semestre é diferente, a gente está fazendo planejamento para ver o que vai acontecer, mas a gente não teve nenhum contrato cancelado, então, contrato nosso, então não faria sentido repassar isso para o nosso locador, então não negociamos, o escritório está vazio, mesmo que a gente não esteja usando, a gente está lá com um contrato firme e forte, pagando o aluguel direitinho, mas o segundo semestre aí a gente tem pelo menos uma perspectiva de quando as coisas vão reabrir, quando a gente volta a ocupar o escritório para ter de fato essa abertura de conversa, né, e também a gente não sabe se a gente vai sofrer algum impacto, né, na prática está todo mundo sem saber, interrogação, isso para planejamento é horrível, porque você tem que fazer vários cenários para poder efetivamente saber o que vai fazer, e no meio do caminho tem eleição aí, não sei se você tem a pergunta, tem eleição que está batendo a porta aí, a gente não tem, a data oficialmente é o curro, mas a gente sabe que pode ser protelada aí, o ministro Luiz Roberto Barroso está conversando com várias pessoas e tecnologistas para ver se vai prolongar, então a gente tem no meio do caminho uma eleição que é fundamental para as empresas de comunicação. Exatamente. Ludmila Rossi, uma das coordenadoras da pesquisa da locação comercial e o Covid-19 em Santos, também do Juiz Santos, também da MKT Virtual, enfim, de uma série de empresas na área digital, muito obrigado, Ludmila, pela conversa, foi muito interessante aí, e a gente depois vai disponibilizar, obviamente, nas nossas redes sociais. Muito obrigado, Ludmila. Eu que agradeço o espaço, o convite, e obrigada aí por abrirem espaço para o Juiz, como a gente fala, é muito importante que esses canais, esses canais pequenos aqui da região se unam para a gente realmente tratar as pautas locais que são interessantes para os pequenos empreendedores e para os pequenos negócios. Ok, Ludmila, muito obrigado, um ótimo dia para você, e até a próxima, quando você precisar, estamos aqui sempre a discutir temas importantes sobre a nossa cidade e a nossa região. Estamos encerrando o Boca News Entrevista, obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua participação. Até a próxima. Tchau, tchau.